Daí quando você acha que aqui não vai ter praga mais nenhuma, você se depara com isso comendo um broto de uma valquiriana, ó Resolvido, vou poupar de cenas fortes Meu Deus do céu, a valquiriana tão bonitinha O que que é isso? Você sabe que eu achava que não ia ter tanta praga aqui E gafanhoto, olha que dó, folha linda que tava Pronto, que Deus o tenha Ah, faz favor, tô tendo umas surpresas aqui Bom, também isso devia acontecer na Irati direto E eu não via, né Tava aqui, eu ia fazer Pensei assim Vou, ah, tô até sem camisa, hein Não vou me mostrar É até Pensei, vou dar uma olhada na Irati direto pra ver do que que eu gravo um vídeo E daí me vejo uma coisa dessa Que raiva Mas também já resolvi Ontem, à noite de madrugada Hoje vi uma joaninha também Comendo ali, ó Joaninha não Aqueles bisorinhos do inferno lá Comendo lá uma A valquiriana Ai que raiva que dá Essa aqui, ó Peguei comendo aqui Não consegui pegar, bicha velha Saiu voando Mas deu pra ser um veneno pra não voltar Pô, sai veneno hoje aqui Bem isso, hoje eu dei adubo Vou fazer isso Molhar agora eu vou fazer Mas não é sacanagem Ai Queria só falar de coisa boa Mas essa surpresa Opa, vamos botar um foco aqui Isso sim é coisa boa Bom, então É A gente parou um trabalho aqui, né Como todo mundo A gente entrou em quarentena Acho importante nesse momento Né E agora vou publicar vídeo E não quero falar Sobre o Corona Em respeito a gente Não porque não seja importante Porque todo mundo sabe Só que a gente liga a televisão A gente só fala disso Então eu tô pensando em Vamos falar sobre todas as outras coisas Que A hora que vocês quiserem Dar uma desligada do mundo Não assistem o meu canal Não eu tenho sorteio pra fazer Né Então agora E daí chegou meu computador novo Comprei o computador de mesa E daí eu vou fazer Sinal de semana O sorteio, tá Do nosso corte Bom, eu tô vendo junto Que eu ia dar uma olhada Antes de geral Pra ver o que eu ia falar Mas agora eu tô Depois daquela Que ela foi em outro Né Essa aqui é uma guachupi É a gigante A planta dela Então agora eu vou ter Bastante tempo Pra fazer vídeo Vou fazer home office Vou trabalhar em casa E... Mas sempre sobra tempo, né Olha só Essa aqui é uma cor covado Então assim Eu tô conhecendo a casa, né Daí a gente faz umas cagadas ainda A gente já é deixada Aqui em cima Essas plantas Só que aqui em cima Esquenta muito, né Daí estragou a planta Olha essa aqui Muito bonita Essa bicolor Maravilhosa Essa aqui parece Uma flor de cera Tanto tempo que tá durando E picatuera E a loja aqui Aqui Meu toguinho, né E aqui a loja case Que eu tenho Do quarto Que vai ser o sorteio Né Manhã dia de limpeza Então tá tudo Meio zoneado Então gente Vocês querem Eu gosto de fazer meus vídeos Moçando Se vocês quiserem algum vídeo Especial Que eu fale sobre alguma coisa Se eu souber A gente pode combinar Que eu faço vídeo Beleza Beleza Aqui uma laptop Daí eu peguei E coloquei ela aqui Vocês podem observar Que ela É bem grandona Daí eu coloquei Que ela tava grudada Na parede Antes Daí agora eu botei um pouco De esfrague na linha Porque eu quero que ela Tome a volta toda E daí a luz É virada pra lá Né Então é a tendência Dela que ela cresça pra lá Aqui ó Um baita do Do botão Desse Que mais Que mais Que tem Aqui É Eu sinto que é um momento De praga Mesmo Vou passar Um ceticida Aí mesmo Agora Pra segurar A babada Porque Tá tendo Bastante bicho Então vou molhar As plantas Para fazer isso Capeta De ser Tanto pegar pra ele comer Coisa Vem comer aqui É isto É isto Tá bom Então um abraço pra vocês E não se esqueça Um like